O Bom Tempo tem colaborado para aumentar o movimento no litoral de Campos. Os comerciantes estão mais esperançosos para a virada do ano. Este empresário acredita que a data vai movimentar a economia e está contratando trabalhadores para atender a demanda. Aumentamos todo o nosso potencial de peixe, de carne e estamos contratando mão de obra extra. Contratamos mais seis pessoas para o Réveillon. Já esta pousada está com 60% dos quartos ocupados. A dona acredita que até o dia 31 a procura vai continuar sendo intensa. A gente está tendo muita busca e agora a gente indo para a última semana, eu acredito que a gente consiga concretizar muito mais do que o mesmo período lá do ano passado. Cenário bem diferente do Réveillon de 2021. Em meio à pandemia, muitos turistas estavam com receio de viajar. Mas agora, com o avanço da vacinação, os veranistas voltam a circular pelo litoral. As famílias estão com uma busca maior. Casal também, mas o maior número de procura pelas famílias. Em Campos, será realizada apenas a queima de fogos, simbólica. Não haverá evento público. O município está na fase branca do plano de retomada de atividades econômicas e sociais. Estão liberadas atividades de preparação de comemorativos e serviços de buffet e congêneres, com limitação de 80% da capacidade do salão. O último decreto divulgado pela Prefeitura também libera a realização de eventos de massa, devidamente comunicados e autorizados pelas autoridades competentes. A capacidade limitada também é de 80% do espaço físico, restrito a no máximo 3 mil pessoas em ambientes fechados e 6 mil para eventos ao ar livre, respeitando os protocolos, regras da vida. O bom movimento de agora traz boas expectativas para o verão. E quem trabalha com turismo acredita que os finais de semana da estação mais quente do ano devem ser intensos. E aqui no Farol de São Tomé, o público deve ser formado principalmente por famílias, que alugaram casas ou que possuem imóveis no litoral campista. Muita gente não vai viajar fazer turismo longo, vão fazer o turismo local. Então eu acredito que o Farol 2022 agora vai ser um sucesso.